Soteudo está afastado do Santos. O jogador, por conta de um ato de indisciplina, vai treinar em separado do time principal. Vamos repercutir esse afastamento. A pergunta que fica é, é um afastamento momentâneo ou em definitivo? Vale ressaltar que o Santos anunciou a compra do jogador em definitivo no dia 16 de junho. O Santos ficou certo aí que pagaria ao Tigres do México cerca de 4 milhões de dólares pagos em parcelas. A primeira parcela será paga em setembro desse ano. E agora fica essa incógnita em relação ao futuro do Soteudo. Vamos repercutir aqui a nota oficial que o Santos divulgou na manhã deste sábado, o motivo pelo qual o Soteudo foi afastado e o exemplo que fica, mais um jogador sendo afastado do elenco do Santos com a chegada do novo técnico Paulo Turra. Antes da gente falar sobre isso, quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Dessa forma você sempre recebe os conteúdos que a gente posta aqui. E se você gosta muito de mim e quer apoiar o meu trabalho, a partir de R$1,99 você consegue se tornar membro. Tem alguns benefícios que você pode conferir clicando aqui no botãozinho Seja Membro e dá essa moral para quem produz conteúdo independente sobre Santos Futebol Clube. Bom, vamos então a nota do Santos em relação ao Soteudo e também separei a nota do Natan e do Lucas Pires porque temos algumas diferenças. Começando pela nota do Soteudo. Em decisão conjunta da diretoria e comissão técnica, o atacante Soteudo passará a treinar em separado do grupo principal. O jogador foi notificado neste sábado e nem viaja com o elenco para o jogo diante do Cuiabá. Nessa nota não fala em multa e também não fala se ele vai ficar à disposição para ser negociado. Vale ressaltar que o Soteudo já fez sete jogos no Campeonato Brasileiro. Então isso impossibilita que ele seja negociado para outra equipe do futebol brasileiro pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro desse ano. Esse é um primeiro ponto, a nota do Soteudo. As diferenças entre Lucas Pires e Natan. O Santos informa que Natan e Lucas Pires serão multados em 50% dos vencimentos por motivos disciplinares. Então, do Soteudo não fala sobre multa. Os dois serão notificados nesta terça-feira, passarão a treinar em separado do grupo principal e o clube aguarda a proposta para negociá-los. O Santos quer atletas comprometidos e seguirá rigoroso nesse assunto. A nota do Soteudo, em termos de linguagem, é mais tranquila. Não fala que o jogador vai ser colocado para ser negociado, não vem esse finalzinho que quer atletas comprometidos e tal. É mais tranquila. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque há quem diga que o Soteudo pode não jogar mais pelo Santos. Como eu disse, no futebol brasileiro não tem como, porque ele já excedeu o limite de partidas, mas pode receber alguma proposta de algum outro clube. Então, vamos aguardar, em relação a isso, uma posição oficial do Santos. Qual teria sido o motivo? De acordo com a UOL, O jogador fez aniversário na última sexta, completou 26 anos e não cumpriu a programação pedida pela comissão técnica. Ao ir ao CT e saber da punição, Soteudo foi embora mais cedo do treino. A disciplina é uma exigência do novo treinador do Santos, Paulo Turra, que já havia feito pressão pelo afastamento de Natan e Lucas Pires depois da balada em São Paulo. Após o empate em 0x0 com o Blooming, pela Sul-Americana, na quinta-feira, ainda no vestiário, Soteudo disse que não queria treinar na sexta com os reservas. Então, esse teria sido o motivo. E de acordo com o GE, com o afastamento de um de seus jogadores mais importantes, o técnico Paulo Turra busca um substituto no ataque. As opções são Lucas Braga, Lucas Barbosa e Patati. Com todo respeito aos jogadores. Mas se o Soteudo for afastado em definitivo, não joga mais pelo Santos, a necessidade do Santos procurar um atacante pelos lados é ainda maior. Porque com todo respeito, Lucas Braga, Lucas Barbosa e Patati, não sei se é o que o Santos precisa para não passar sustos até o final do Campeonato Brasileiro. Vai precisar contratar. Aliás, o Santos já queria um atacante pelos lados, principalmente por conta da saída do Ângelo. Será que agora vai querer dois? Se de fato o Soteudo não jogar mais pelo Santos? Fica a dúvida no ar. E o GE também relembrou que isso já tinha acontecido com o Soteudo lá no México. No ano passado também, durante a semana de comemoração de seu aniversário, Soteudo faltou a um treinamento no Tigres, sem o aval da comissão técnica. No mesmo dia, o venezuelano postou imagens da comemoração em seu Instagram. O problema extracampo foi determinante para que os mexicanos optassem em colocá-lo no mercado e semanas depois aceitassem a proposta do Santos para tê-lo por empréstimo. Então, mais uma vez o Soteudo, achando que só porque é o aniversário dele, ele pode fazer o que bem entender. E assim, essa situação toda do Soteudo é importante porque dá um exemplo ainda maior. Porque convenhamos, você afastar jogador que a torcida já está pegando no pé e jogador que a gente sabe que é difícil entregar alguma coisa tecnicamente, é fácil. Chegar, afastar o Natan, o Lucas Pires, beleza. Mas a pergunta que a torcida também se fez nesse episódio da balada era e se for algum jogador que é titular absoluto, que a torcida do Santos tem um pouco mais de tolerância, será que o Santos ia fazer o mesmo? A resposta está aí com o Soteudo. O Soteudo não vive um bom momento tecnicamente. Está muito longe de ser aquele Soteudo da primeira passagem dele pelo Santos. Inclusive, muitos torcedores até questionavam se era válido o Santos se comprometer a pagar 4 milhões de dólares pelo jogador. Está aí o exemplo. Então, é um exemplo ainda mais forte. Olha, independente de quem for, fez algum ato de indisciplina, não demonstrou comprometimento, vai ser afastado, vai sofrer alguma punição. Então, isso é importante. Eu, como torcedora, estou nem falando como jornalista, estou falando como torcedora. É a postura que eu esperava de um treinador. Não dá moleza. Tem que ter comprometimento. Cansei de falar aqui. Se o jogador não consegue entregar tecnicamente e taticamente, o mínimo que ele pode demonstrar é comprometimento. É respeitar as atividades propostas pela comissão técnica. É se doar em campo. E se isso não está acontecendo, tem que colocar no lugar alguém que está afim de fazer isso. Então, é importante esse exemplo. Agora, o que me preocupa também, e isso a gente não pode deixar de falar, é o efeito contrário. Porque o torcedor, e me incluo nessa, a gente gosta desse pulso firme. Porque a gente quer jogadores comprometidos. Mas será que os jogadores do Santos também vão receber como isso? Porque antes era uma colônia de férias o Santos, né? Jogadores pintavam, embordavam, faziam o que quiser. Será que eles vão receber bem? E vão entrar nos trilhos? com o Paulo Turra? Ou vai ter aquele boicote que a gente sabe que acontece no mundo do futebol? Esse é meu medo. Né? Esse é meu medo. Espero que os jogadores caiam na real, né? E demonstrem mais comprometimento. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. Qualquer nova informação sobre esse afastamento do Soteu, do ser momentâneo, ou indefinitivo, a gente avisa aqui vocês. Vamos ficar atentos também, né? Com qual será o time do Santos para enfrentar o Cuiabá, principalmente agora com essa baixa do Soteudo. Se ele vai colocar um outro atacante no lugar, ou se ele vai povoar mais o meio campo. Pode ser que ele jogue com três volantes. Sandri, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima mais à frente, Mendoza e Marcos Leonardo. Pode ser também uma alternativa. Então, vamos ficar atentos. Te convido mais uma vez para você se inscrever aqui no canal para ir acompanhando o que está acontecendo com o Santos. É isso, gente. É isso. Eu tento, juro que eu tento, que eu quero dar notícias boas para vocês, mas está difícil, viu? Grande abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.